Fala pessoal, hoje eu estou ensinando vocês a como apagar todos os e-mails do Gmail de forma simultânea. O procedimento é bem fácil e bem simples, então se você não for inscrito no canal já vai se inscrevendo e se possível já vai deixando aquele like que vai ajudar bastante. Vamos estar abrindo o navegador, vamos estar cliquendo aqui no canto superior do lado direito, nessas três bolinhas. E pessoal, vale reforçar que é necessário que você esteja logado com a sua conta no navegador. Vamos estar marcando esse inbox aqui, a versão para computador. Caso não esteja aparecendo esta opção aqui para você, eu recomendo que você atualize o seu navegador. Vamos estar marcando aqui a inbox. Certo pessoal. Após realizar esse procedimento, vamos estar clicando aqui ao lado da foto da conta. Vamos estar clicando aqui e vamos estar vindo aqui em Gmail. Beleza. Para estar selecionando todos os e-mails é bem fácil, basta clicar aqui nesse inbox aqui em cima. Pronto, todos os e-mails foram selecionados. Para estar apagando é bem fácil, basta clicar aqui na lixeirinha. E pronto. Todos os e-mails do seu Gmail foram apagados de forma simultânea. Esse foi o vídeo, um vídeo bem rápido, porém muito eficiente. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode estar deixando aí no campo dos comentários que eu estarei respondendo um a um. E até o próximo vídeo, pessoal.